Hoje, véspera de feriado prolongado, muita gente tá com as malas prontas pra aproveitar a folga longe de casa, né? Como a gasolina e o etanol tão mais caros, algumas pessoas só vão pegar a estrada mesmo porque antes arrumaram um jeitinho de economizar. Outras tiveram que desistir da viagem mesmo. Quem não gosta de pegar a estrada, passar por lugares bonitos assim... Principalmente a passeio, né? Preciso, né? Recupor as energias. Mas já faz um ano que o Edivaldo não sabe o que é isso, pegar a estrada com a família. A gasolina não custava R$ 3,00. Hoje já tá bem mais caro. Pra sentir a diferença, é só a gente comparar os preços de agora com os do último feriado prolongado. Em junho, na semana de Corpus Christi, o preço médio do litro da gasolina em Campinas era de R$ 3,46. Nesse feriadão, sai na faixa de R$ 3,67. Um aumento de R$ 0,21. Os preços do etanol também subiram. O litro custava R$ 2,37. Neste feriado, o valor médio foi pra R$ 2,56, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Diferença de R$ 0,19. Nos postos, o reflexo. Em véspera de feriado, costumava ter mais carros por aqui. Era proposto estar bombando, tá? O movimento intenso, todos os funcionários nas bombas. Os funcionários até foram avisados. Dependendo do movimento, teriam que fazer hora extra hoje. Não é esperado. A gente vai ter que realmente liberar o pessoal no horário. Esses aumentos de despesa geram uma inimizade. Pra não ficar de mal do asfalto e das viagens por muito tempo, é preciso improvisar, dar um jeitinho. O Adriano e o Elton viajaram no último feriado prolongado. Querem viajar nesse, só que não vão sozinhos, né? Não, não. Dessa vez, é com todo mundo no carro. Eu chamei toda a galera pra dividir a despesa. Eles até fizeram as contas pra ver se compensava ir de ônibus. Tem mais conforto. A gente vai e volta na segurança e mais tranquilidade. As estudantes também fizeram as malas, as contas, vão encher o carro de amigos e optaram por fazer uma viagem um pouco mais curta. Agora a gente vai pra Guarujá. A gente não vai pra Ubatuba por causa do preço ainda, que é mais distante, gasolina, mais gasolina. Quanto menos na viagem em si, mais a gente pode gastar com passeios lá, até com comida. Mas nem todos vão ter o feriado prolongado que gostariam. O meu não vai prolongar, não. O meu vai ficar quietinho dentro de casa. A nossa produção fez um levantamento de preços em 10 postos de Campinas. Dois deles subiram o valor da gasolina hoje, hein? O maior aumento foi de 17 centavos. Não tá fácil pro motorista, não, né?